Olá, eu gravei esse vídeo para responder algumas perguntas que foram deixadas nos vários comentários nos vídeos 1 e 2 dessa série. Perguntas como, Roberta, como eu posso utilizar o método para obter resultados rápidos e melhorar o meu relacionamento atual? Como eu posso reprogramar o meu condicionamento para produzir resultados positivos na minha vida amorosa? Será que isso funciona para mim? Para tirar proveito do bem resolvida no amor, eu preciso ter um parceiro ou eu posso estar sozinha? E tem muito mais perguntas, só que ficou praticamente impossível responder a todas elas, uma a uma, na área de comentários. É que nessas últimas semanas, várias mensagens foram deixadas aqui e por isso eu gravei esse vídeo. É o seguinte, no primeiro vídeo dessa série eu falei por que é praticamente impossível você ser feliz no amor se não compreender que todos os seus resultados são frutos. E como todos os frutos são gerados pelas raízes. Se você tiver raízes negativas, obterá resultados negativos em sua vida. E é muito provável que seja esse o motivo da sua infelicidade no amor, por exemplo. E no segundo vídeo, eu falei como as crenças negativas são formadas pelo condicionamento que recebemos desde a infância. Como elas funcionam na nossa mente e como elas afetam inconscientemente os resultados que atingimos na vida. Sejam eles positivos ou negativos. E antes de eu ensinar o método utilizado no bem resolvida no amor para outras pessoas, eu apliquei ele em mim mesma, para causar a transformação que eu sentia que faltava na minha vida. Transformação essa que não me trouxe apenas paz e tranquilidade, mas me deu também liberdade e sabedoria para entender como eu podia ser uma mulher realizada e feliz no amor pelo resto da minha vida. E isso só é possível, pois o método utilizado pelo bem resolvida no amor trata do problema direto na fonte, nas raízes e com uma raiz saudável, todos os frutos que surgirão serão sadios. Então agora, vamos a algumas perguntas. Por que eu devo considerar um programa de terapia para relacionamentos? Bem, toda mulher merece ser feliz e com você não deve ser diferente. Já está mais do que claro que se até hoje os seus resultados não passam de medíocres a medianos, é porque as coisas que você já aprendeu e já sabe sobre o amor não estão te conduzindo à felicidade que você sempre sonhou. Se os seus relacionamentos não são dignos da felicidade que você merece, então chegou a hora de você virar esse jogo. E a melhor solução que eu conheço é o programa Bem Resolvida no Amor. Por que eu devo mudar minha maneira de pensar utilizando esse método, nada convencional? Uma vez, Albert Einstein disse, Não há prova de insanidade maior do que fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você já entendeu através do vídeo 1 que a programação que você teve desde a sua infância são as raízes de todos os seus pensamentos e que esses pensamentos vêm te conduzindo inconscientemente a um longo tempo. O problema é que no meio de pensamentos que te levam a resultados positivos, também existem pensamentos que te levam a resultados negativos. E se até hoje você não se considera uma mulher plena e realizada no amor, isso nada mais é que uma grande prova disso. A boa notícia é que essa programação negativa não é sua culpa e pode ser mudada, mas a reprogramação para um condicionamento positivo e novo é de sua total e inteira responsabilidade. O programa é só para mulheres que têm um parceiro no momento, Roberta, ou serve para alguém que está sozinha também? Estou em dúvida se devo fazer ou não. O programa serve para ambos os casos. Se você está em um relacionamento, o programa vai te ajudar a ficar bem consigo mesma, independente do seu parceiro. Isso porque você estará inteira, feliz com quem você é. Se valorizando, enxergando claramente o seu potencial. E se decisões difíceis precisarem ser tomadas, você estará preparada para elas. Mas se você está sozinha no momento, o programa Bem Resolvida no Amor vai te dar todas as bases para ser feliz e realizada dentro de você. E a partir daí, tudo se torna mais fácil. Você já será a mulher que atrai para si um novo relacionamento amoroso, compatível com a nova mulher que você terá se tornado no fim do programa. Portanto, não importa se atualmente você é casada, solteira, separada ou viúva. Não importa se seu caso é difícil de entender ou complicado demais. Se você compreendeu o que será ensinado no programa, dentro de 10 semanas, você se sentirá uma mulher bem resolvida no amor. Mesmo que no momento, você não esteja em um relacionamento sério ou esteja definitivamente sozinha. Eu também recebi questões como Tenho dificuldade de assumir que tenho crenças negativas. Ou Não faço a mínima ideia do que guardo na minha mente que está causando todos esses problemas. Vai funcionar assim mesmo? É natural que a maioria de nós não tenhamos o discernimento para compreender claramente que determinadas coisas que ouvimos, determinadas situações que vivenciamos e experimentamos no passado, até hoje, possam gerir e direcionar o rumo das nossas vidas. Isso porque tudo acontece em um nível inconsciente da mente humana. Não é algo que se manifesta de forma clara e explícita. O método utilizado dentro do programa Bem Resolvida no Amor vai trabalhar um padrão que é comum em todas as mulheres que possuem problemas de relacionamentos amorosos. E não é só isso. Uma vez que você começar a trabalhar esse padrão com exercícios conduzidos passo a passo por mim, quanto mais aprofundamos, mais perto você fica de descobrir as origens específicas que só você vivenciou, que só você viu e experimentou. Quando você atingir esse nível de profundidade nos exercícios, você irá compreender e trazer à tona tudo aquilo que está negativamente no seu subconsciente, causando todos os seus problemas. É impossível você não compreender como se deu o condicionamento no passado. Essa técnica é estranha. Será que ela dá mesmo resultados? Como eu posso confiar? Assim, como o método utilizado dentro do Bem Resolvida no Amor já funcionou e tem funcionado para várias mulheres ao redor do mundo, assim como para várias clientes, alunas, amigas, eu tenho certeza absoluta que ele irá funcionar para o seu caso também, independente de quais sejam os seus problemas. Isso porque vamos tratá-lo no nível da raiz, das causas. E lembre-se, todos os seus resultados, bons ou ruins, são seus frutos. E os frutos dependem das condições das raízes. Esse método tem alguma relação com religião, misticismo ou alguma prática paranormal? Absolutamente que não. O método que vamos trabalhar é 100% baseado nas suas emoções. A técnica de EFT é uma técnica de libertação emocional. O programa Bem Resolvido no Amor vai te dar mais sabedoria e conhecimento a respeito de você mesma, como ser humano. E além disso, o programa vai te dar um instrumento mais saudável e poderoso para a cura de todas as suas emoções negativas, sem a necessidade de nenhum remédio ou de qualquer outra intervenção medicinal. Portanto, não importa a sua religião. Fique tranquila, pois apesar da técnica ser estranha, esse programa não envolve nenhuma prática paranormal. Meu marido ou parceiro também precisará fazer o programa para que funcione? Não. Esse programa é inteiramente voltado para você, que quer ser realizada no amor. Ele foca na sua transformação, em te transformar na melhor versão de si mesma. Diante disso, o seu relacionamento atual irá se modificar e você estará inteira e completa, independente de qualquer homem na face da Terra. E não importa o quanto você tente culpar os homens com os quais você se relacionou, não importa quanta culpa você jogue nele, por pior que ele seja, ou por pior que seja o relacionamento de vocês. Não importa o quanto ele contribui ou não, para que vocês sejam felizes juntos. A chave mestre está em você e eu vou te ensinar como abrir a porta da felicidade na sua vida. Meus amigos e minha família vão pensar que eu estou louca, que eu estou jogando meu dinheiro fora, pois muito provavelmente não irão acreditar em nada quando souberem. Como eu poderei lidar com isso? Primeiro, como o próprio Albert Einstein já disse, loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E segundo, eu mesma já passei por isso. E se não tivesse sido tão persistente e visto os resultados comigo mesma, eu teria desistido por esse motivo, pois fui desacreditada pela minha família também. Porém, as minhas dores e angústias eram tão fortes que eu não podia me dar o luxo de ouvi-los. Eu tinha que testar todas as soluções possíveis para voltar a viver bem. E os resultados falaram por si só. E eu não precisei provar mais nada a ninguém. Portanto, não se preocupe com essa questão, pois quem realmente ama vai aceitar suas decisões, mesmo que ainda não as entenda. Já perdi muito tempo e dinheiro com métodos tradicionais. Tentei obter ajuda com psicólogos e até tomei remédios. Mas nem a medicina conseguiu me ajudar. Dessa vez vai funcionar? Vai ser rápido? Isso aconteceu comigo também. Eu tentei de tudo antes desse método. Nada resolviu o meu problema. Eu gastei muito dinheiro, perdi meu tempo e cheguei a me desanimar, achando que nada mais tinha solução. Foi quando eu conheci esse método e tudo começou a mudar. Em poucos meses, com muita dedicação, eu era a mulher muito diferente daquela de lá de trás. Enfim, muita gente tem me perguntado sobre o programa Bem Resolvida no Amor em si. Então, eu vou te contar aqui por alto como ele vai ser. Como você já deve ter percebido, eu estou prestes a abrir uma nova turma para o Bem Resolvida no Amor. Mas para que eu consiga prestar atenção em você durante todo o seu processo de aprendizado, eu vou limitar as vagas desse programa a um pequeno número de mulheres. Então, deixa eu te dar uma prévia do que vai ser o programa Bem Resolvida no Amor. Bem, o Bem Resolvida no Amor é um programa que vai te ensinar as três etapas essenciais de toda a transformação emocional. Conscientizar, entender e dissociar. Primeiro, a primeira etapa do programa será conscientizar você acerca das suas crenças limitantes. Você vai entender por que elas existem e como elas agem, trazendo resultados negativos para a sua vida. Segundo, você vai entender as origens do seu condicionamento. Tudo aquilo que você vivenciou, tudo aquilo que você experimentou no passado e que veio a se tornar uma crença negativa em você. São essas crenças que agem de forma subconsciente até hoje em seus relacionamentos, limitando os seus resultados e te privando da felicidade plena. Reconhecer essas crenças é um ponto-chave na sua transformação. E terceiro, por fim, uma vez que você tiver consciência de tudo, você será capaz de dissociar somente as crenças negativas, reprogramando a sua mente para uma nova realidade, mais próspera e abundante, que te trará mais felicidade. Através da técnica de FT, você irá remover todas as crenças negativas e novas crenças, mais positivas vão surgir. O Bem Resolvida no Amor é organizado mais ou menos como um curso de pós-graduação ou mestrado. A cada 10 dias, eu libero um módulo e o treinamento inteiro em 4 módulos. E esses módulos englobam tudo o que você precisa para sair da situação em que você está hoje e se tornar uma mulher bem mais feliz e realizada no amor. Cada módulo é disponibilizado de forma online e contém vídeos em que eu mesmo apareço falando e ensinando diretamente para você. E além dos vídeos, tem exercícios para você colocar tudo o que aprendeu em prática. Também tem espaço de perguntas e comentários onde eu, pessoalmente, estarei em contato com você. Tudo isso em um portal exclusivo dedicado somente às alunas do Bem Resolvida no Amor. Além de tudo, você vai ter acesso a uma comunidade das mulheres onde você vai poder fazer novas amizades, compartilhar suas dificuldades, falar sobre o seu relacionamento e até celebrar o sucesso da sua transformação. Fora os bônus extras inclusos no treinamento que eu aposto que vão cair como uma luva para você. Eles vão ser liberados à medida que você for progredindo dentro do treinamento. E também, ao final de cada módulo, nós teremos webinários ao vivo que serão uma espécie de palestra, só que pela internet. Assim, você vai poder tirar as suas dúvidas ao vivo. Essas conferências são sempre interessantes e divertidas e cada uma delas vai ficar gravada e disponibilizada dentro do próprio portal para você poder assistir quando quiser e quantas vezes quiser. Nada será deixado para trás. Você vai experimentar os mesmos resultados reais que várias de minhas alunas e clientes já experimentaram. Bom, muita gente fica preocupada com a agenda de treinamento. Então, agora eu vou explicar o cronograma. Primeiro, a gente deve passar por um período de inscrições que deve começar na próxima terça-feira. E eu não sei ao certo por quanto tempo as inscrições vão ficar abertas. Mas assim que as vagas estiverem próximas, de ultrapassar o limite máximo, eu vou fechar as inscrições. O que eu posso prever é que as inscrições vão ficar abertas por poucos dias. Enfim, é como se fosse uma turma de faculdade. Quando você não entra naquela turma, só no ano que vem, na turma seguinte. E após finalizar todas as inscrições, a gente vai começar as aulas do primeiro módulo. E daí em diante, cada módulo será liberado a cada 10 dias. Agora, se você perdeu o lançamento de qualquer módulo por algum motivo pessoal ou especial, não tem problema. Porque todo o conteúdo vai estar disponível na área do aluno para você e ele não vai desaparecer. Assim, você poderá fazer todo o treinamento no seu próprio tempo. Isso não tem problema algum. Ah, eu já ia quase me esquecendo de te avisar. Eu vou revelar quais são os bônus no próximo vídeo. E agora, vem a maior pergunta sobre o bem resolvido no amor. Quanto, Roberta, o bem resolvido no amor vai me custar? Bom, esse valor eu vou revelar no próximo vídeo. Mas o que provavelmente você está imaginando é verdade. O bem resolvido no amor não vai custar o preço de uma banana na feira. Mas eu posso te garantir que ele será bem mais barato se comparado a qualquer outra forma de tratamento convencional. que normalmente leva meses ou até anos e que na maioria das vezes só mascaram o seu problema ou resolvem muito pouco. Esse é um programa de valor incalculável que se você aplicar vai gerar uma transformação da água para o vinho em sua vida amorosa. Transformação essa que vai fazê-la muito mais próspera e abundante sempre que o assunto for felicidade. E os benefícios dessa transformação não há dinheiro nenhum no mundo que compre. E se você ainda tem dúvidas se esse método realmente funciona no final desse vídeo eu vou deixar vários comentários que foram colocados nos vídeos do YouTube sobre o assunto. Mas antes de terminar esse vídeo eu preciso te dar um aviso prévio para poder dormir com a minha consciência tranquila. Esse programa vai ter um nível de interação muito alto e por isso as vagas para os participantes tem que ser limitadas. Afinal, eu preciso garantir que a experiência de aprendizado das participantes seja o melhor possível para que elas possam se trabalhar emocionalmente e atingir todos os seus resultados. Sendo assim, as vagas serão preenchidas por ordem de chegada ou seja, quem se inscrever primeiro leva. Por isso eu quero te pedir caso você esteja realmente interessada eu preciso que você preste atenção no e-mail que eu vou te enviar na próxima terça-feira pela manhã. Agora uma pergunta quando é que eu vou fechar as inscrições? Isso eu não tenho ideia. Como eu já te expliquei assim que as vagas começarem a se esgotar eu vou ser obrigada a encerrar as inscrições para que elas não extrapolem o número limite e no último evento online que eu organizei isso aconteceu em menos de uma semana. E eu sei que você já ouviu esse papo de vagas limitadas antes mas eu preciso te avisar de antemão que é sério e se você deixar para depois pode custar muito caro. Então é isso se você ficou com alguma dúvida deixe seu comentário abaixo e te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Graça Lara eu sou do Beleza Sustentável e eu estou aqui hoje para parabenizar a Roberta Dias pelo lançamento do Bem Resolvida no Amor que eu tenho certeza vai ser um sucesso. E por que um sucesso? Eu conheço o trabalho da Roberta Dias e o grande diferencial da Roberta é justamente o profundo conhecimento das técnicas como a EFT e principalmente de como transformar emoções em ação. As pessoas já devem saber que a palavra emoção vem de movere quer dizer, o que vai levar você a tomar uma ação e ter um resultado é justamente trabalhar a emoção. E a Roberta Dias faz isso de forma totalmente brilhante eficaz e o mais importante ela faz isso com muito comprometimento com o resultado das pessoas por isso que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu já fiz algumas sessões com a Roberta realmente é assim é uma mudança absoluta da hora para a outra quer dizer, na mesma hora você já consegue ver o resultado porque pega os pontos que efetivamente vão transformar e vão te dar uma qualidade melhor nessa parte emocional e eu estou aqui justamente para parabenizar a Roberta Dias desejar o maior sucesso e eu tenho certeza que as pessoas que participarem desse treinamento vão ser muito bem sucedidas. Olá, meu nome é Lucélia estou aqui para falar do fantástico trabalho da terapeuta Roberta Dias com a técnica que ela utiliza nós conseguimos identificar várias crenças limitantes que eu tinha com relação ao relacionamento e que foram sendo eliminadas ao longo das sessões essas crenças muitas vezes que vem de relacionamento dos nossos pais coisas que ouvimos das pessoas próximas que às vezes nem sabemos que temos e é por isso que eu estou aqui hoje para agradecer a Roberta dizer que é um trabalho fantástico realmente que o meu relacionamento está muito, muito bom é um trabalho que eu confio e acima de tudo que eu recomendo porque ele é extremamente simples é uma técnica extremamente simples de ser aplicada porém é extremamente eficaz então faça esse trabalho com a Roberta eu garanto que vai ser muito bom para a sua vida você vai ter uma vida muito melhor e um relacionamento muito melhor também obrigada Olá meu nome é Soeli e eu estou aqui para agradecer primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz por poder estar aqui agradecendo agradecendo a Deus por me permitir contar hoje para vocês dividir com vocês esse momento de vitória na minha vida quero agradecer também a Roberta Dias porque foi através dela através do trabalho dela que eu estou aqui eu passei por momentos muito difíceis na minha vida momentos de muito medo de muitas dúvidas em que eu não sabia o que fazer eu não conseguia fazer foi quando eu conheci a Roberta essa profissional capacitada competente atualizada extremamente atualizada sempre e a partir do trabalho realizado com ela minha vida teve um novo sentido eu iniciei hoje eu digo que eu iniciei um novo ciclo na minha vida eu encontrei minha essência minha lição missão de vida hoje eu sou coach me formei em coach e me encontrei me realizei mesmo antes da minha formação terminar eu já tinha uma cliente eu nem acreditava meu Deus eu nem me formei não cumpri meu curso ainda e já tinha uma indicação já tinha uma cliente e a partir da primeira inúmeras e inúmeras eu quero agradecer muito a Deus e a Roberta Dias pela grande contribuição na minha vida com certeza ela é uma pessoa inesquecível eu digo hoje a todos todos que eu encontro os meus clientes eu digo permitam-se permitam-se viver a plenitude da vida não deixe a vida passar ainda permita-se viver e viver feliz não abra mão disso um beijo para vocês tchau Olá pessoal meu nome é Ivaninha Dias eu sou consultora financeira e gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a Roberta Dias uma grande terapeuta uma grande profissional na área de terapias eu achei terapias muito mais interessante muito mais profunda do que as terapias que são comuns no nosso conhecimento eu passava por um problema de relacionamento numa fase da minha vida estava bastante bastante atrapalhada bastante triste bastante magoada sem ver qualquer expectativa eu estava achando que a minha vida tinha parado naquele momento e eu não conseguia mais seguir em frente e graças ao universo ele colocou a Roberta Dias no meu caminho e graças a Roberta Dias eu consegui melhorar muito toda essa minha situação de relacionamento tanto na vida pessoal quanto na vida profissional eu fui descobrindo que realmente existe opções existe oportunidades e nós temos muita coisa que nós podemos fazer é claro que nós temos de ajuda de algumas pessoas essas pessoas são uns anjos que são colocados no nosso caminho e a Roberta é uma dessas pessoas que ela consegue fazer com que as pessoas veem que tem outras oportunidades que tem outros recomeços que tem novos caminhos que tudo é possível não vai... os relacionamentos acontecem em várias situações da nossa vida os problemas acontecem em várias situações da nossa vida mas nós temos muitas oportunidades e uma grande oportunidade realmente foi ter conhecido a Roberta então tudo foi colocado de uma maneira diferente de uma maneira de uma outra maneira de uma outra uma outra visão uma outra expectativa e tudo veio agregar coisas boas então eu consegui me descobrir melhor eu consegui ser mais segura eu descobri que eu tenho muito mais oportunidade tenho muito mais caminhos a seguir caminhos novos caminhos diferentes que às vezes quando você está numa situação crítica quando você está numa situação difícil você não consegue olhar outra direção ou ver que tem alguma coisa interessante na sua frente então a Roberta me ajudou muito a resolver toda essa parte do relacionamento me transformou tanto como eu já falei tanto no lado pessoal como no lado profissional você consegue ver que os seus relacionamentos vão embora mas que existem outras portas abertas para você e você consegue enxergar isso a Roberta consegue fazer com que você enxergue essas oportunidades e que você veja que tem realmente muita coisa a favor a seu favor que você pode buscar muitas coisas boas que você pode se curar muitas coisas ruins que aconteceram com você então a Roberta foi uma pessoa que trouxe para a minha vida muito mais luz muito mais segurança muito mais transparência é um conjunto de coisas boas às vezes até difícil de estar todos um por um mas é um conjunto de coisas muito boas em todos os sentidos tanto na parte do relacionamento pessoal quanto no relacionamento profissional nos sentimentos em tudo quando a gente fala relacionamento é tanto relacionamento amoroso com pessoas com objetos com relacionamento com o mundo com o universo então você vai você vai aprendendo você vai vendo você vai se se fortalecendo você vai buscando você vai encontrando soluções você vai encontrando artifícios você vai encontrando portas abertas você vai buscando você vai se fortalecendo cada vez mais então a Roberta para mim é uma pessoa uma pessoa assim sem nem sei explicar definir exatamente qual seria a definição correta para falar da Roberta porque realmente a Roberta me ajudou a transformar a minha vida a Roberta me ajudou a fazer o que eu visse que tem muitas oportunidades ela me fez sorrir novamente ela me fez voltar a ser a pessoa que eu sou ela me fez ver ver que a vida tem oportunidades em todos os sentidos tanto no profissional quanto nos novos relacionamentos então tudo o que hoje eu consegui toda essa minha transformação todo esse meu recomeço tudo o que teria acontecido de bom eu aprendi e continuo aprendendo com a Roberta então todo o relacionamento meu com a minha vida o relacionamento meu com o universo o relacionamento meu ou com as pessoas meu relacionamento com qualquer com qualquer ser do universo melhorou muito depois de ter conhecido a Roberta depois de ter aprendido com a Roberta depois de ter conseguido me libertar das coisas ruins que estavam me acontecendo e ter feito uma limpeza interna isso a Roberta me ajudou a fazer ela me ensinou a fazer a me limpar internamente então tudo hoje tem uma solução para a gente na vida nós temos vários caminhos a percorrer nós temos várias oportunidades novamente nós temos vários recomeços que são possíveis mas é necessário a gente parar e buscar essa ajuda essa buscar alguma coisa para a gente ver realmente que existem as possibilidades e a Roberta realmente é uma pessoa bastante influente ela tem feito um trabalho magnífico o trabalho dela é sensacional eu recomendo e para mim foi assim maravilhoso não tem palavras eu acho para definir quão bom foi esse trabalho que eu fiz com a Roberta o quanto é bom o trabalho que a Roberta faz então eu agradeço imensamente por tê-la conhecido por ter podido por ter tido a oportunidade de melhorar o meu relacionamento com tudo no universo então assim o meu relacionamento hoje pessoal a nível de mundo é bem diferente do que foi há um tempo atrás eu agradeço imensamente e tenho certeza que as pessoas que vierem a conhecer a Roberta vierem a trabalhar com a Roberta vierem a fazer qualquer coisa com a Roberta com certeza terão um resultado muito positivo e sairão bastante satisfeita e bastante transformadas como eu me sinto como eu também tenho saído tenho me sentido muito bem como eu estou hoje bastante bastante fortalecida assim será com todos vocês também um grande abraço a todos olá boa tarde meu nome é Alexandre tenho 43 anos e eu vim aqui para dizer um pouco da minha vida minha vida amorosa dos meus relacionamentos e o que eu tenho para dizer é que eu tinha percebido que não tinha não vinha dando certo minhas relações né eu fui casado duas vezes tenho três filhos e minhas relações chegam chegavam ao ponto chegaram ao ponto que estagnaram e eu ficava muito triste com isso muito abatido muito abalado e eu comecei a me perguntar o que está acontecendo né o problema está comigo duas relações já dois casamentos fora os namoros né que eu tive depois e não vai alguma coisa está errada comigo né eu percebi que percebi depois que eu procurei a Roberta eu percebi que eu estava depositando a minha felicidade na mão da minha parceira e isso não é legal eu achava que era eu me entregava totalmente eu era 100% na relação fazia tudo só que eu deixei minha vida de lado deixei de ter amigos muitas vezes me afastei dos meus filhos e depositava tudo na minha parceira né e esquecia completamente que existia o o restante da minha vida né a minha vida profissional a minha vida social os meus amigos os meus filhos a minha família né pai, mãe meus irmãos e depositava tudo toda a minha alegria na mão da minha parceira e ninguém dá conta disso né ninguém dá conta disso ninguém aguenta a gente fica muito muito grudento muito chato e a gente quando a gente está fazendo isso a gente não percebe a gente acha que ainda está faltando mais alguma coisa e a gente deve dar mais ainda aquele medo de procurar um amigo e jogar um futebol sair com os filhos com medo de perder a parceira com isso e isso não é verdade a gente tem que dosar todas as áreas da nossa vida e a terapia que eu venho fazendo com a Roberta me mostrou tudo isso e assim eu continuo a terapia com ela mas assim eu já melhorei pra mim na minha alegria no meu coração eu já melhorei 80% eu sou Erickson sobrinho eu estou fazendo esse vídeo aqui pra falar um pouco do trabalho da minha amiga Roberta é uma terapeuta excelente eu conheço o trabalho dela há pouco menos de um ano eu conheci ela há pouco menos de um ano vai fazer um ano e quando eu conheci ela já tive contato com o trabalho profissional o trabalho dela e é uma pessoa assim que tem caráter que tem uma índole incrível uma excelente profissional e eu já participei de vários congressos online dela vários seminários online webinários participei do congresso online dela como espectador mesmo como participante já fiz terapia com ela já fiz algumas sessões então eu conheço realmente o trabalho dela e é um trabalho de FT e Tata Hill e é um trabalho excepcional eu quero estou falando nesse vídeo para justamente falar que se você ainda não conhece a Roberta eu recomendo fortemente que você conheça pesquise porque você vai encontrar quem é a Roberta que é essa pessoa maravilhosa que ajuda tantas pessoas e uma vantagem que eu vi nas técnicas nos métodos que ela utiliza principalmente no FT que é um método com resultado imediato se você não teve contato ainda com o FT que a Roberta faz o trabalho que a Roberta faz comece a participar dos webinários com ela você vai ver que no webinário ela já ajuda tanta gente e assim o resultado imediato às vezes a pessoa está com auto sabotagem ela faz uma técnica e a pessoa ela elimina aquilo na hora e realmente sente na hora então é isso esse vídeo é só para falar exatamente isso conheça o trabalho da Roberta que vale a pena até mais então eu sou o Luiz da vivenciencura.com.br eu sou terapeuta e estou aqui para dar esse depoimento para a Roberta porque eu acredito no trabalho dela confio no trabalho dela como terapeuta porque eu acompanhei a mudança pela qual ela passou a transição profissional até chegar a essa escolha e eu sei que ela tem características fundamentais para um bom terapeuta uma capacidade de transformação interna profunda e também admiro a verdade a sinceridade a humildade que ela lida com as próprias questões de conseguir enxergar a si mesma seus próprios padrões emocionais lidar com a adversidade com os invernos emocionais e eu tenho confiança e a plena certeza que isso se reflete no trabalho terapêutico que ela presta às pessoas é por isso eu confio e indico o trabalho da Roberta gratidão Olá tudo bem meu nome é Carlos e eu venho nesse vídeo falar sobre uma pessoa que participou da minha vida em alguns momentos que eu precisei muito da ajuda dela e ela pontualmente conseguiu me abrir a visão sobre problemas que eu tinha e que eu não estava conseguindo enxergar na minha vida seja na área profissional seja na área afetiva relacionamento ela foi uma pessoa que pôde me mostrar um caminho para me vencer todos esses problemas e poder ter uma vida ainda melhor eu estou falando da Roberta Dias uma pessoa que é muito carismática ao qual me tornei muito amigo por tudo aquilo que ela pôde oferecer para mim na transformação daquilo que eu precisava mudar e melhorar na minha vida então se você está acompanhando ela e você está querendo conhecer mais sobre o projeto dela eu sou uma pessoa que participou da transformação em partes da minha vida que eram essenciais e precisava de uma pessoa que tivesse outros conhecimentos para ajudar eu a vencer tudo isso daí então se você tem dúvidas pode deixar de tê-las porque ela é uma pessoa que realmente se dedica de coração com aquilo que ela participa com o que ela constrói ela tem sentimentos ela coloca amor naquilo que ela desenvolve então não tenha dúvidas se você quer participar de algo que ela desenvolve é o momento para você conseguir com certeza realizar e fazer a transformação da sua vida e Roberta muito obrigado por tudo que você fez até hoje por mim espero que outras pessoas também consigam obter esse resultado tão importante que foi para mim um abraço Oi Roberta tudo bom aqui é a Federica eu deixei um documento para você pois o seu trabalho tem me ajudado muito desde o ano passado e eu sigo os seus webinários você também é minha teravelta e eu sei o quanto você é comprometida com o seu trabalho desde o começo que eu comecei a fazer a seguir o seu trabalho eu vi o quanto você é comprometida e quer ajudar as pessoas a melhorar a minha vida e a minha vida realmente melhorou muito eu quero te agradecer enormemente e quero recomendar o seu trabalho até eu já recomendei para outras pessoas no boca a boca agora que eu posso fazer isso através de uma vida que mais pessoas possam me dar certo peço essa recomendação eu faço com um grandíssimo prazer porque acredito muito no seu trabalho e aqui na frente está uma pessoa transformada que está confirmada enquanto o seu trabalho é bom então um grande abraço gratidão olá pessoal tudo bem eu sou Luiz Claudio Rientachi eu sou diretor da Omani eu sou Master Coach especialista em desenvolvimento pessoal estou aqui hoje para falar sobre a Roberta Dias a Roberta Dias é uma pessoa que eu conheci no final do ano passado e realmente eu fiquei surpreso surpreendido com a qualidade do trabalho dela a Roberta é uma terapeuta que tem um trabalho muito sério muito eficaz eu pude testar em mim mesmo os resultados do trabalho dela e realmente é impressionante a seriedade dela a objetividade dela e a eficácia eu conheci profundamente o trabalho dela indiquei para várias pessoas eu tenho segurança no trabalho da Roberta e depois de conhecer o trabalho dela eu posso dizer que a Roberta é hoje um dos maiores nomes no Brasil na área dela na área de desenvolvimento pessoal na área de relacionamento com mulheres então esse produto que ela está trazendo e realmente é um produto revolucionário que traz muito resultado realmente é comprovado e é um produto que realmente vai fazer diferença em cada pessoa que conhecer que participar então realmente o trabalho da Roberta é nota mil eu indico e por ela sim eu coloco a mão no fogo eu acho assim é a Roberta ela faz um trabalho maravilhoso e eu acho que a Roberta vai ficar na minha vida assim o resto da vida porque embora eu também esteja fazendo curso de Theta Healing a Roberta vai continuar como a minha supervisora porque o trabalho assim é excelente eu estou assim numa felicidade que eu não amarguendo porque eu estou vendo as coisas mudarem realmente né e está assim rápido porque era eu passei anos fazendo outros tipos de terapias assim convencionais e quando eu vi começou a acontecer um monte de coisa e eu percebi que eu realmente estou mudando a mudança que eu queria em mim está acontecendo né sem sem levar em consideração a idade que era uma coisa que me preocupava né poxa 63 anos terminou a minha vida não não terminou nada eu vou recomeçar estou recomeçando tá assim acontecendo cada coisa que eu digo meu Deus que é isso olha só aquilo que eu pedi que veio na minha mão né eu não fiz nenhum esforço a não ser o tratamento né e eu tenho assim uma história nova né pra contar que aconteceu agora essa esse feriado que foi vir pra Florianópolis comprei pela internet uma coisa que quando eu cheguei era horrorosa e no entanto apareceu uma amiga e me ajudou incrivelmente e eu permiti que essa amiga me ajudasse uma coisa que eu não permitia que as pessoas fizessem né eu não permitia que me ajudasse e depois eu reclamava que ninguém me ajudava mas eu não não tava vendo que eu não permitia eu tô super feliz tá fazendo efeito né todo o tratamento tá andando tá sendo uma coisa legal tá ficando a minha vida tá ficando gostosa tá ficando prazerosa eu vim morar na praia que era uma coisa que eu há 20 anos tava tentando então realmente só tenho a dizer assim que é maravilhoso eu tô realizada e ainda nem terminei né então é nossa é lindo ver tudo isso Oi Roberta aqui é o Leonardo Zanetti quero fazer aqui um depoimento pra você que você realmente conseguiu solucionar o problema da minha vida eu tinha muita limitação na questão de conseguir aumentar minha produtividade e no relacionamento também eu tinha uma dificuldade de conseguir mostrar pra minha esposa meus negócios que eu tava fazendo e dar confiança passar confiança pra ela que eu tinha possibilidade de ter resultados com o meu negócio e você em uma sessão comigo em um trabalho que você fez comigo rápido eu já consegui mudar muito a minha produção muito o que eu tava o que tava realmente limitando o meu trabalho né o meu trabalho em si e eu te conheci aí você me chamou pra fazer um trabalho aí contigo com o gresso né você foi do cura da mente e nesse trabalho você reparou que eu tava com algumas limitações e resolveu fazer essa sessão comigo e realmente eu não acredito em nada assim eu sou muito descrente de tudo não acredito nem em Deus uma coisa que eu posso falar aqui abertamente não acredito em Deus e você assim conseguiu mesmo assim eu ter crença em nada resolveu o problema que uma sessão que tirou palavras da minha cabeça que eu não acreditava que ia sair coisas que eu tinha desde criança coisas que eu tinha da minha esposa que eu achava que minha esposa ia pensar de mim e isso me bloqueava você conseguiu descobrir isso em mim e conseguiu tirar isso totalmente de mim hoje eu sou totalmente outra pessoa que eu consigo ter uma produção muito maior duas vezes pelo menos melhor do que eu tinha antes então muito obrigado por você ter feito essa sessão comigo muito obrigado por mostrar esse mundo que você trouxe pra mim agora e eu com certeza vou fazer muito mais vezes com você obrigado mesmo Oi pessoal meu nome é Ana Perulina eu vim aqui dar um depoimento a respeito do trabalho que eu faço com a Roberta de EFT eu conheci a técnica através do meu irmão que ele já fazia uso da técnica de EFT me interessei quis conhecer mais eu não tinha muita intimidade com o que era como que funcionava e fui pesquisar no Youtube alguns vídeos pra ver como que era lá eu encontrei vídeos da Roberta e de várias outras pessoas de vários outros terapeutas me interessei pela forma da Roberta trabalhar enviei um e-mail pra ela porque eu tava num momento da minha vida difícil tava passando por uma situação complicada e procurei a Roberta e desde então a gente tá fazendo um trabalho semanal isso já tem um ano que a gente tá trabalhando e com isso eu pude perceber o quanto que eu mudei o quanto que a técnica fez bem pra mim naquele específico problema que eu tava passando e também pude perceber em vários outros várias outras situações financeira no meu trabalho na faculdade área afetiva com a minha família eu mudei muito várias pessoas puderam perceber conseguiram perceber a minha mudança como pessoa eu me tornei uma pessoa mais tranquila mais fácil consigo lidar mais fácil com os problemas tenho mais facilidade pra lidar com com as situações do dia a dia com a EFT eu descobri várias crenças negativas que eu tinha e que atrapalhavam a minha vida que atrapalhavam os meus relacionamentos com os meus amigos com a minha família com os meus colegas de trabalho e isso influenciava em tudo na minha vida então eu vim aqui hoje falar mostrar um pouquinho como que a EFT melhorou a minha vida que eu recomendo pra todos os meus amigos todas as pessoas que às vezes eu vejo que estão passando por alguma situação difícil eu recomendo eu envio vídeos pro pessoal eu mostro o site indico o site da Roberta pro pessoal ver como que é a técnica né pra eles verem que é possível a gente se libertar das coisas que nos fazem mal que a gente pode trazer só coisas boas pra gente a gente trabalhando as crenças negativas trabalhando sentimentos ruins eu tô aqui pra fazer um depoimento sobre o trabalho da Roberta Dias em primeiro lugar eu gostaria de agradecer pra ela essa oportunidade que eu tô tendo de fazer um trabalho comigo em que eu tenho conseguido encontrar respostas que eu tô precisando ferramentas que eu tô utilizando pra tornar minha vida melhor então assim eu sou médica no meu dia a dia eu também trabalho com a parte de terapia de ajudar as pessoas de também proporcionar ferramentas pra que as pessoas possam viver melhor de forma mais saudável de forma mais harmônica e na verdade agora eu me encontro assim no lado de cá bebendo um pouco da fonte recuperando minha energia recuperando minha saúde através do trabalho da Roberta eu acredito assim que como como médica como paciente também né como cliente dela na verdade eu vejo um grande valor no trabalho dela no sentido de que de ir diretamente ao ponto através de várias técnicas que a Roberta integra como o Teta Healing o FT palestras workshops né ela consegue fazer de uma forma concisa com que você chegue na essência no que é essencial então sem borda da pizza sem beirada sem prolixidade a gente acerta e vai direto no ponto né no que é essencial pra que a gente saiba pra que a gente faça pra que a gente sinta né então esse trabalho assim de uma forma tão precisa acontece porque a Roberta é um excelente canal eu vejo a Roberta com um amplo potencial de ser canal um potencial de estabelecer uma conexão né dela conosco dela com o trabalho dela dela com ela mesma pra que a gente então possa usar essa conexão que ela proporciona pra nós a nosso favor assim pra que a gente possa se conectar com a gente com essas respostas que a gente precisa ter com essas ferramentas que precisam chegar até nós pra que tudo flua então depois do trabalho com a Roberta essa sensação de fluidez de que foi quebrado que tinha que ser foi colado que também tinha que ser foi restaurado foi renovado ela é muito presente então é como se a gente estivesse dentro de um fluxo de um rio que naturalmente segue o seu curso e não tivesse mais nadando contra a maré e então esse é um valor muito grande no trabalho dela né de forma concisa precisa a gente chega num ponto rapidamente que a gente reconhece como um ponto necessário que a gente precisa realmente pra poder atingir um patamar de mais saúde mais tranquilidade mais harmonia na nossa vida mais integridade e flexibilidade e fluidez né então eu tenho experimentado o trabalho da Roberta tenho sentido os efeitos bons desse trabalho e recomendo pra vocês que estão assistindo esse vídeo se vocês não experimentaram ainda que vocês possam utilizar mais essa ferramenta né junto com as outras que vocês já devem ter experimentado que vocês vão experimentar mas como uma ferramenta especial aí dentro dos recursos que a gente tem pra poder ter uma saúde mais plena mais integral e uma vida mais feliz tá um abraço a todos e um beijo bem carinhoso pra Roberta novamente expressando aqui minha gratidão pelo seu trabalho até posso dizer pela sua amizade tá um beijo Roberta tchau Olá eu sou Rosalie Wagner terapeuta sistêmica talvez até você já me conheça mas enfim assim como todos os seres humanos nós terapeutas psicoterapeutas médicos professores todos nós precisamos sempre estar evoluindo nos buscando o autoconhecimento o desenvolvimento e nessa minha jornada eu acabei conhecendo a minha colega chamada Roberta Dias e eu fiquei obviamente fizemos trocas de experiências e também diante dos meus desafios eu pedi pra ser atendida por ela e uma das coisas que me surpreendeu foi a sensibilidade a captação mesmo a milhares de distância de quilômetros de distância que estamos eu e ela essa essa maneira a sensibilidade que ela cata o conflito que está acontecendo com você e ela te dá o direcionamento a palavra certa a palavra chave a dica chave pra que você também entenda pra que eu no momento eu fui captando entendendo qual era a saída qual era a solução do meu conflito então isso é uma coisa assim que muitas pessoas às vezes pensam que somente o atendimento presencial é que pode ser a solução que pode que você tem que estar perante diante do terapeuta da pessoa que esteja te ajudando mas eu assim estou aqui pra comprar pra deixar realmente o meu depoimento do quanto é real e funciona o atendimento online e principalmente a sensibilidade que a Roberta demonstrou e que eu consegui perceber na minha na minha vida no meu nos dias em que eu estava sendo atendida por ela o impacto que causava essa essa visão essa sensibilidade da Roberta ok fica aí a minha dica podem deve você deve procurar a Roberta porque realmente é impressionante o resultado que causa o trabalho da Roberta ok muita gratidão e até na próxima oportunidade que a Roberta é que a Roberta